E isso vai que não te assustem a coisa pior E dentro desta arca hoje vai acontecer milhares Já está acontecendo E isso vai que não te assustem a coisa pior E isso vai que não te assustem a coisa pior Está entrando E você diz que não aguento Declamante Não aguento a surpresa em 2016 Amém Aleluia E vai acontecer milhares Amém Estão querendo cantar Mas não vão cantar a panela Nunca mais diga que é Jesus te usando Porque foi o tempo que ele te usou Se conserta Tu entendes que está precisando se concentrar Para ele voltar a te ensinar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Vem a hoje Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus